Aí vem a cobrança de escanteio, bola na área do Corinthians, o primeiro toque foi dado, o Cícero bateu, mas já tem bandeira levantada, não tá valendo nada nesse ataque do Fluminense. E aí o Cícero fica revoltado, argumenta, vamos ver se a gente elogiou o Fábio Pereira muito cedo, Renato Marcello. Ó, posição legal do Cícero, quem estava em posição irregular era o Erington Paulista. O Cícero estava em posição absolutamente legal.